Estamos de volta com Conexões de hoje que fala com o candidato ao PMDB, ao governo de Goiás, Iris Rezende. Bom, vamos continuar a conversa do primeiro bloco. O candidato, o senhor fez várias críticas ao atual governo. Para começar a falar um pouco sobre isso, em relação à segurança pública, é um grande problema, a onda de assassinatos de mulheres nos últimos meses, também assassinatos de forma geral aumentando nos últimos anos. Como é que o senhor percebe a política de Goiás e o que o senhor deve fazer, caso eleito, para melhorar essa situação? Olha, na verdade, a questão da segurança pública, ela chega a humilhar a população de Goiás. Você veja bem, nós vamos buscar o porquê a segurança pública chegou a essa situação. Assumir o governo de Goiás em 83, o efetivo da polícia militar naquela época, e Goiás e Tocantins eram um estado só. Eram de 4 mil. Nós deixamos em quatro anos com sete. Quase dobramos. Quatro anos depois, eu volto ao governo em 91. Deixamos, ao final de 94, com 13 mil e tantos o efetivo da polícia militar. E da polícia civil, 6 mil. Passados isso aí, 16 anos, qual é o efetivo da polícia militar? Levando em conta que a população aumentou quase 50% nesse período. Qual é o efetivo? 13 mil e tantos? Como era? Não, hoje são 11 mil. Quer dizer, diminuiu. A polícia civil era de 6 mil, hoje você tem 3 mil, 3 mil e poucos. Como é que você pode dar segurança ao povo se a população aumenta e o número é menor do que aquele de 16 anos atrás? Mas não é só isso. Não aproveitam aquilo que existe, que a ciência, a tecnologia, tem produzido nos últimos tempos para equipar essa polícia de forma adequada. Mas tem coisa mais grave. A penitenciária aqui de Aparecida, ela tem lá 12 mil presos em torno disso. A estrutura é para 7 mil, tem 5 mil a mais. Eu pergunto, essa gente estaria se recuperando ali? Cumprindo pena para se recuperar? Não. Quer dizer, uma vida onde cabem 7, põe 12 mil, mas o mais grave. Tem mais de 20 mil mandados de prisão de pessoas já condenadas que não são cumpridos porque não tem onde pôr. Não lembraram de construir um mais uma penitenciária, mais duas. Quer dizer, abandonaram, governaram como se fosse uma brincadeira. Passaram esses anos aí como se estivesse aí numa festa. Agora, o mais grave, o mais grave, gastaram nos últimos tempos 530 milhões com publicidade. 530 milhões para publicidade. Quantas penitenciárias podiam construir? Quantas? Quantos hospitais regionais podiam ser construídos com isso? Olha, eu com 530 milhões, eu construiria, para você ter uma ideia aí, mais de 40 mil casas para os pobres. Eu construiria mais de 2.500 quilômetros de área de estrada asfaltada. Eu construiria aí mais de 12 hospitais, 15 hospitais regionais. Não, gastam com publicidade. Para quê tanta publicidade? Para o povo esquecer o episódio do Cachoeira, que aquilo foi grave. Um governo associado a uma quadrilha. Quadrilha que nomeou até o procurador-geral do Estado, secretário de Segurança Pública, diretor do Detran. Isso nós não podemos deixar o povo esquecer, não. Tem que ser lembrado para que o povo busque o acerto nas próximas eleições. Porque hoje, eu tenho falado sempre, culpam o Congresso porque, na última hora, não apreciou o relatório da CPI, que indiciava o governador em nove delitos graves. Culpa-se o Superior Tribunal de Justiça, viu, que tem lá processos contra o governador. Mas culpa-se a Assembleia, que veio pedido do Superior Tribunal de Justiça para processar o governador, e a Assembleia negou. Agora, é que eu tenho chamado a atenção do povo. No dia 5 de outubro, não podemos culpar o Congresso, não podemos culpar as Cortes de Justiça. No dia 5 de outubro, é você. É você, pai, é a senhora mãe, é você, jovem, que vai julgar com as suas próprias mãos. Se essa gente que está aí deve continuar nos governando, governando Goiás. Bom, candidato, e em relação à educação, que o senhor também tratou no primeiro bloco, fez críticas à educação atual, à questão da UEG, à questão dos professores da retirada da titularidade. Queria que o senhor falasse mais sobre isso. Qual é o plano do senhor para a área da educação em Goiás, caso eleito? Olha, a primeira coisa é que um governante, seja ele municipal, estadual ou federal, tem que atentar para a educação. Todos os países que alcançarem desenvolvimento satisfatório sobre a face da terra, e nós temos exemplos recentes de países ali da Ásia, que de uma hora para a outra já se apresentaram aí como potências, foi investido na educação. E nós aqui não temos atentado para isso. Investir na educação para alcançar o desenvolvimento, um nível de vida satisfatório para o povo. É o conhecimento. Bem, eu, sempre quando governador, procurei atuar, com veemência. Primeiro item, levantamento que fizemos naquela época, era a falta de espaço para que todas as crianças em idade escolar estivessem na sala de aula. Faltavam 1.400 salas de aula. O Estado não tinha dinheiro suficiente para aquilo. Nós preparamos o material, com uma concorrência só, compramos todo o material, chamamos os prefeitos aqui, mostramos a cada um a situação do seu município, e convocamos a sociedade para, em quatro finais de semana, construíssemos aquelas salas de aula. 1.400 salas de aula foram construídas em quatro finais de semana. Aí nós proclamamos para o Brasil. Em Goiás, não tem uma criança fora da sala de aula por falta de espaço. Foi o primeiro Estado. Então, já naquela época, nós tínhamos essa preocupação, fomos nos preocupando, agora, recentemente, na Prefeitura de Goiânia, nós transformamos quase todos os cursos, porque cabe ao município o ensino infantil e o fundamental, quase todas as escolas de Goiânia se tornaram escolas em tempo integral. Para quê? Para que a criança, porque hoje nós vivemos uma realidade especial. Até há pouco tempo, era raro a mulher que trabalhava fora. Quando muito professora. Hoje é raro a mulher que não trabalha fora para ajudar o marido. Daí vem essa questão. Se os filhos estudam de manhã à tarde, esses meninos vão para a rua. Ou se estudam à tarde, de manhã estão na rua, aprendendo nem sempre o que deve. Nós transformamos as nossas escolas em tempo integral. Então, à tarde, se estudava de manhã à tarde, era esporte. As professoras acompanhando ali, os meninos fazendo os seus deveres para casa. Uns aprendendo ali teatro, outra coisa. Quer dizer, mudamos em Goiânia, de uma hora para outra, o comportamento da sociedade. Passamos aqui cinco anos na Prefeitura, você não via mais menino de rua. Você não via mais pessoas aí perambulando pelas ruas. Nós convocamos as entidades sociais das igrejas católicas, evangélicas, centros espíritas, aquela coisa. E passaram a ajudar a Prefeitura, dando assistência nessas questões. E a Prefeitura procurava dar o suficiente para essas despesas. Então, nós temos que preocupar. Porque hoje fala, ah, droga, droga, droga. Mas nós temos que preocupar, já no início da vida dessa criança, para que ela não se descambe. Ninguém preocupa com isso, a verdade é essa. Eu estou aí, eu volto a repetir, governando como se fosse brincadeira. Não. Quem assume o governo, se eu assumir o governo de Goiás, você não tenha dúvida. Vou viver o governo dia e noite, sábado e domingo, para colocar a administração estadual nos eixos e dar ao povo de Goiás a segurança necessária, o ensino suficiente para os filhos e a saúde a tempo e hora para as pessoas, mesmo mais distantes que vivem aí, morrendo nas ambulâncias, no deslocamento de suas cidades para as cidades onde tem hospital. Bom, candidato, a gente vai falar de saúde no próximo bloco, porque esse, infelizmente, chegou ao fim. Você acompanha o último bloco da entrevista com o candidato Iris Rezende daqui a pouco. Tchau, tchau.